Olá, está no ar mais um Escolas do Conhecimento. Hoje vamos para a Escola da Educação falar sobre educação estética. E para contar para a gente o que é educação estética, como contextualizar certinho o assunto, está comigo a professora da Escola da Educação, Adair Jagiar Naitzel. Tudo bem, professora? Tudo bem, minha linda. Primeiro vamos começar explicando para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, o que é essa educação estética? Está certo. Tem uma confusão conceitual bastante grande quando se fala de educação estética, porque a maioria das pessoas pensa que essa temática tem alguma coisa relacionada apenas com os sentimentos, com a afetividade e as sensibilidades. Mas, na verdade, quando a gente fala da educação estética, a gente justamente quer falar da integração, da racionalidade com os sentimentos, da racionalidade com as afetividades. Então, é um discurso a favor, sim, da integração sensível e inteligível. E é por isso que as artes acabam não tendo o devido valor na escola, na universidade, como se fosse um perfume e não a base, o fundamento do conhecimento. A educação estética justamente é o movimento de integração da razão e da sensibilidade, da objetividade e da subjetividade. A gente não pode mais pensar no ser humano como alguém que tecla um computador, um celular, de alguém despido das suas emoções e das suas subjetividades. Então, há várias formas de se pensar e de se trabalhar a educação estética. O nosso grupo de pesquisa, que se chama Cultura, Escola e Educação Criadora, ele pensa a educação estética a partir das artes. Para nós, a arte tem uma potência de mobilizar a nossa razão e a nossa sensibilidade. E, por meio desse movimento artístico de apreciação, nós podemos, nós passamos a pensar e ver o mundo de uma forma ampliada. Isso porque a gente considera que a integração do ser humano com a arte se dá pela apreciação e pela reflexão. Quando eu estou apreciando uma obra de arte, independente do tipo de obra, essa apreciação nunca se dá destituída da reflexão. Então, ao apreciar uma obra de arte, eu mobilizo o quê? Eu mobilizo a sensibilidade, mas também a razão. Então, essa é a primeira correção de rumo que a gente precisa fazer. A arte é importante na universidade, na escola, em todos os espaços. Por quê? Porque ela, por meio dela, não apenas eu mobilizo o meu sentir, mas eu também mobilizo o meu pensar. Professora, por que é tão importante a gente falar sobre educação estética, no caso de vocês aí, um programa de pós-graduação na área de educação? Então, quando a gente pesquisa em um programa de pós-graduação, normalmente se pesquisa sobre políticas públicas, sobre avaliação, sobre didática, sobre formação de professores. Mas é bem importante que a gente observe que a formação do professor, ela não se dá, a formação técnica, ela não pode se dar apartada da formação também pessoal, porque não existe uma jornalista bem formada sem a sua constituição pessoal. São coisas inseparáveis. A mesma coisa acontece com o professor. O ser Adair não é diferente do ser professora Adair. Então, quando a gente trabalha com a educação estética na formação de professores, a gente justamente quer oportunizar que este professor, ele não apenas tenha domínio das suas habilidades técnicas do dar aula, mas que ele também desenvolva o seu potencial emocional, o seu potencial sensível. Porque, como eu disse anteriormente, o homem não está destituído e desprovido das suas emoções quando ele age como profissional. Ao contrário, o bom profissional é aquele que consegue integrar tudo isso. E a gente falou de pesquisa, eu queria que você contasse um pouquinho dessas pesquisas que vocês desenvolveram aí de forma mais sintética, para que o pessoal pudesse entender, professora Adair, na prática, como que funciona essa educação estética. Eu vou falar, pelo menos vou tentar falar de duas pesquisas. Uma delas é a da Vânia Connell, que desenvolveu uma tese sobre o Museu Inhotim, que é o maior museu de arte contemporânea da América Latina. Ela buscou, lá naquele museu em Minas Gerais, entender o espaço da arte e como que as pessoas, ao estarem naquele espaço artístico, principalmente os alunos, porque o Museu Inhotim recebe muitos alunos, tem muita mediação feita para as crianças. Então, como que elas se relacionam e como que essa relação com o espaço, e não apenas com a obra de arte, educa esteticamente. Na área da literatura, e como eu sou da área da literatura, eu não posso deixar de falar, nós tivemos duas teses, nos últimos tempos, eu vou falar das últimas, que é a tese da professora Janete e da professora Cleide, as duas, elas querem investigar. A Janete, como que eu compreendo, como que a experiência da leitura repercute no leitor, e como ao repercutir no leitor, amplia os seus sentidos e transforma ele num leitor encarnado. E a professora Cleide desenvolveu uma tese no curso de letras, aqui da Univale, buscando investigar como é que os nossos alunos do curso de letras, como que eles são educados para serem formadores de professores. Porque se há um problema na educação básica, esse problema também nos aflige na universidade, porque somos nós que formamos esses alunos. Que bacana, professora. E dito tudo isso aí, para a gente arrematar o final da nossa bate-papo, que estamos falando aí sobre educação estética, com a professora Adair de Aguiar Neitzel, qual que é o impacto desse estudo na educação, na produção do conhecimento e na sociedade como um todo? Acho que o grande impacto é começar a pensar na estética da docência. Porque a gente precisa pensar a docência não como um conjunto só de habilidades técnicas. Uma das primeiras teses desenvolvidas no nosso grupo de pesquisa, o Cultura e Escola Educação Criadora, foi do professor Andrei C. Soares, que atua na rede municipal de Itajaí, e que ele se desafiou a pensar a escola como um espaço de cultura e de educação estética. Então, o Arroio é um pesquisador, um dos primeiros que fala das sensibilidades estéticas que envolvem a pedagogia. E ele diz que é preciso que a pedagogia se deixe contaminar por outras formas de ver, sentir e a realidade. E eu acho que é esse o impacto do nosso grupo, de pensar a estética da docência. Que bacana, professora. Agradeço a sua participação aqui no Escola do Conhecimento. Queria que se você puder deixar um recado aí para os professores que de repente não conhecem, ou nunca trabalharam educação estética, que recado você deixaria aí para esse pessoal que já saiu da graduação e às vezes não refletiu muito sobre o tema? Que é preciso pensar a educação estética, que ela tem o poder de nos fazer compreender melhor o mundo. E que ela tem uma virtude que é a da humanização, que é aquela humanização falada pelo professor Antônio Cândido. Porque a gente conhece, por meio da arte, não só aquilo que a gente já viu, mas por meio da arte a gente começa a pensar sobre o outro, sobre o contexto, sobre nós. E nesse sentido, a arte, a educação estética é um direito inalienável do ser humano. Muito bem. Conversei hoje aqui no Escolas do Conhecimento com a professora Adair Jagiar Neitzel sobre educação estética. Gostaria de agradecer a sua participação aqui no Escolas do Conhecimento. Muito obrigada, viu, professora? Vamos lá. Esse foi mais um Escolas do Conhecimento. Até a próxima edição. Tchau. 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 Tchau.